Eu já volto com o prêmio porque feriado é dia de sortear prêmio aqui no programa da comunidade. Dá um close aqui, Carlinho, na minha joia da Crawl Hip. Ah não, é o Dani, né? Dá um close aqui que a gente vai sortear. A minha é peça única, já fiquei sabendo, porque a Crawl Hip, ela faz peças sob encomenda, viu gente? Você escolhe a cor, a pedra, você vê aí o Instagram aí da Crawl Hip. Você vai deixar o seu telefone agora com a nossa produção, porque no final do programa eu vou te ligar ao vivo. E quando eu disser alô, você vai dizer alô, Ricardinho, em casa? É claro que não. Você vai dizer que Crawl Hip, o melhor está nos detalhes. Vou repetir. Crawl Hip, o melhor está nos detalhes para ganhar uma pulseira linda e tem mais prêmio além dessa, junto com a pulseira. Conta pra gente, Cris. A Aninha está segurando aqui a nossa carta na manga, que a gente vai mostrar pra vocês o que é isso que ela tem na mão aqui, hein? Nós fizemos o gift card com 50% de desconto. É um vale presente, é um desconto, né? Porque às vezes a pessoa vai presentear, não sabe o que escolher, dessa forma fica melhor. Olha só, gente, além de uma pulseira belíssima da Crawl Hip, você vai ganhar também 50% de desconto em qualquer peça da loja. E o mais legal é que a loja fica lá na Rua Rio Madeira, no Vieira Alves, número 27, mas se você não puder ir, sabe o que eles fazem? Eles entregam em casa, né, Cris? Isso, exato. Vocês vão até a casa dos consumidores a partir de duas peças, nem precisa se deslocar. Você vai lá no Instagram da Crawl Hip, escolhe lá o seu modelo, a sua peça, fala com a Aninha, fala com o Cris, que eles vão entregar as suas peças em casa. Você continua deixando aí o seu telefone, porque no final do programa eu vou te ligar pra você ganhar uma pulseira linda como essa minha. Não é igual, viu, gente? É parecida só, porque a minha é única pra eu entrar no Réveillon com a magia do sol, né? Todas as peças são únicas, a sua é de sucesso, reconhecimento e autoestima. Olha que linda, muito obrigada aí pelo presente. Liga pra gente no 3307-3950, deixa teu número, que quando eu ligar você não vai dizer alô, você vai dizer Crawl Hip, o melhor está nos detalhes. Daqui a pouquinho a gente volta com a Crawl Hip pra sortear pra você nesse dia de Natal. E olha, gente, a gente muda de assunto agora pra falar de solidariedade. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho do abrigo Moacir Alves, que fica lá no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Funciona há mais de 20 anos e tem como objetivo promover o resgate das crianças e também dos adolescentes que estão abrigados no local. Bruno Fonseca visitou e vai mostrar pra gente. E aí, minha gente, hoje eu vim aqui no Alvorada, na zona centro-oeste da capital, conhecer um abrigo que acolhe pelo menos 53 pessoas com deficiência neurológica e física. O abrigo Moacir Alves, ele existe há mais de 20 anos e aqui as pessoas são bem atendidas. O acolhimento, a espiritualidade, a renovação, elas estão todas aqui dentro. E eu convido você a se emocionar junto comigo, conhecendo um pouco mais do abrigo Moacir Alves. Vamos lá. E olha só, gente, quem vai nos receber é o psicólogo aqui do abrigo, o Cid. Tudo bem, Cid? Como é que você tá? Bem-vindo, me chamo Cid. Veja bem-vindo. E você é o psicólogo aqui do abrigo há quanto tempo? Há dois anos e meio. Dois anos e meio. O abrigo existe há mais de 20 anos, né? Acolhe aqui 53 crianças, entre crianças e adolescentes e adultos também, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que essas 53 pessoas recebem aqui no abrigo. Ok. Primeiramente, muito amor. E depois, todas as atividades que sejam para o seu próprio desenvolvimento. Então, a gente tem aqui a psicomotricidade, que funciona aqui na nossa piscina, temos fisioterapia, temos acompanhamento médico, psicológico e também temos o acompanhamento escolar. Então, hoje nós temos um EJA funcionando aqui em cima na nossa instituição. Esse EJA tem uma professora da CEMED trabalhando aqui em tempo integral, manhã e tarde. E essas são as nossas atividades oferecidas hoje. Vamos conhecer um pouco da estrutura aqui do abrigo? Vamos, vamos juntos. Vamos lá, vamos lá. E olha, a gente vai agora invadir a sala de aula aqui dos alunos. E o Cid continua aqui com a gente. E a professora Alexandra, que tem essa missão de levar o conhecimento para essas pessoas lindas, né? Professora, como é que a senhora convive diariamente com isso? Todos os dias é isso aqui, né? Sendo que todos os dias nós temos 16 alunos, hoje é o dia que tem menos, porque eles estão fazendo uma outra atividade na APAI, né? Alguns dos alunos. Mas aqui é uma sala de aula praticamente normal. A sala do EJA, né? Onde eles trabalham normalmente atividades pedagógicas. Olha só, a gente está numa parte muito bacana aqui do abrigo, onde existe o projeto O Belo das Diferenças. Onde existem pessoas que trabalham confeccionando roupas. Inclusive, olha aqui, ó, que roupa linda. Vou levar para a Márcia lasmar essa camisa. Olha só. Vou levar também para a nossa diretora Nilza, para a chefa, a nossa Marcela Rosa. E o que é bacana é que essas peças, elas são vendidas aqui mesmo no Abrigo Márcio Alves, para arrecadar fundos, né? Para o sustento aqui da casa. Eu vou conversar com uma delas. Como é que é o seu nome, meu amor? Tereza. Dona Tereza, a senhora está aqui há quanto tempo fazendo esse tipo de trabalho? Eu estou aqui há pouco tempo, uns oito meses. Vocês confeccionam essas roupas? Como é que funciona? Sim, as roupas são confeccionadas aqui. A Marilda corta, eu costuro, eu corto a Marilda costura. A gente trabalha aqui em parceria. É uma equipe gostosa de trabalhar, são três pessoas. Hoje a Nilza não está presente. A Nilza é uma moça da tribo Satere Maué. Ela trabalha com a confecção das peças, desses colares que você viu. Então, une o útil ao agradável. São peças bem bonitas, como você já viu. E esse projeto é para ajudar o Abrigo, principalmente as crianças. E agora a gente está entrando na área de fisioterapia aqui do Abrigo, onde as crianças, os adolescentes, adultos, eles são atendidos. E a gente está vendo aqui o Mauro, que é pai da André. Há quantos anos ela tem? Quatro anos. Quatro anos. Uma vez na semana vocês vêm aqui, né? Pelo menos uma vez na semana é a vaga que nós conseguimos aqui. Ela nasceu com paralisia cerebral, né? A gente estava conversando ainda há pouco e ele me disse, como é que vocês convivem com a deficiência da filha? É uma dificuldade grande, né? Porque a coordenação motora dela não ajuda a mãe a fazer os afazeres de casa, né? Às vezes eu sobrecarrego a mãe, né? Certos afazeres, porque ela não consegue pegar, não consegue. Agora está tentando sentar, né? Você vê a criança tem um esforço físico muito grande, né? Ela faz o esforço para tentar pegar as coisas, pegar os objetos. Ela quer se interagir com outras crianças, mas não consegue. Ela se irrita, como qualquer pessoa que tenta fazer alguma coisa e não consegue. Mas, graças a Deus, do que ela teve quando nasceu até hoje, graças a fisioterapeutas, especialistas de bom coração, ajudaram bem ela, que ela nasceu com a cabecinha bem arriada. Aí foi erguendo, graças a essa fisioterapeuta, começou de mesa, ela está com 4 anos. Obrigado, viu? Pai, a gente vai conversar com a Renata, ela que é fisioterapeuta, a que atende, né? Que coordena também. Tudo bem, Renata? Como é que é fazer esse tipo de trabalho aqui no Abrigo? Ah, é muito gratificante, né? Muito gratificante, porque a gente consegue ver a evolução das crianças. E como o pai estava falando, são muitas crianças que precisam desse tipo de trabalho. E é muito legal ver que, a partir do desenvolvimento delas, elas conseguem ter uma interação melhor com a sociedade, né? Elas conseguem ter uma qualidade de vida melhor, que é o que elas precisam. Então, a nossa gratificação é ver que elas podem desenvolver, sim, independente de qualquer limitação que elas venham a ter, qualquer deficiência que elas venham a ter, elas são capazes de se desenvolver. E olha, a gente está aqui num setor muito bacana, é o setor de telemarketing aqui do Abrigo Moacira. Alves, quando você liga pra cá, você é atendido por uma dessas pessoas que trabalham aqui diariamente pra conseguir aí doações mesmo. Se você se sensibilizou com todas as histórias contadas aqui hoje, você pode ligar pro Abrigo, é o 3238-2115, 3238-2115 e também o 381-1555. Eu tenho certeza que qualquer doação será muito mais do que bem-vinda. Deu pra ver aí que são muitas histórias, pessoas com que o nosso coração se sensibiliza realmente. E a gente finaliza essa matéria já desejando um feliz 2018 pra você de casa, um feliz Natal, que o ano que vem a gente possa pensar muito mais nos nossos atos e com certeza ajudar a quem precisa. Eu quero agradecer a você todos os dias que nos acompanha aqui no programa da comunidade e o nosso trabalho que você vê aqui na frente das câmeras, ele é essencial por quem também fica por trás. Quero chamar aqui o meu amigo cinegrafista Anderson Tavares, o baixinho que você conhece, só por ouvir chamar, por aparecer de vez em quando. Baixinho, deixa tua mensagem também pro pessoal de casa. Eu queria que o nosso Natal pra todo mundo, pra nossa Amazonas, que esteja de tudo a paz pra todo mundo e Feliz Natal e Ano Novo. Tá emocionado? Muito. Feliz Natal, galera! Obrigada, Bruno! Obrigada, Anderson Tavares, nosso baixinho. Feliz Natal! Olha, gente, o abrigo Moacir Alves faz um trabalho belíssimo lá na Alvorada, viu? Eu conheci lá em 2010, né? Foi o ano que o meu irmão casou e todos os presentes dele de casamento foram doados ao Moacir Alves, né? Fraldas, leite. Tá aí uma dica, vai fazer uma festinha, vai fazer um aniversário? Doa lá pra essas crianças, né? É um trabalho muito bonito e eles precisam muito de ajuda. Parabéns ao Moacir Alves, que faz esse trabalho aí perfeito, né? Um trabalho maravilhoso há muitos anos pra essas crianças aqui na nossa capital. E agora a gente vai de dica, uma receita pra perder peso. Uma dica da nossa Marcela Asmar. Quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Fluids e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não tava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipomax, o comprimido e o shake. E eu tô adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo tá lindo. Eu tô com a cinturinha mais fina. Cheguei no meu peso ideal. O Lipomax me ajudou a emagrecer de verdade. Viu só? Lipomax Fluids controla o apetite. Elimina gorduras localizadas. Regula o intestino. E assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Fluids ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnotado. Podendo ser preparado, olha aqui, olha. Em qualquer lugar. É super prático. É só jogar lá na bolsa. Basta adicionar água. Lipomax Fluids e Lipomax Shake. A receita pra você perder peso. Ali é Lipomax e você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabay. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Obrigada, Marcinha. A gente fala de moda porque as tendências agora para as mulheres são roupas coloridas e até mesmo também as neutras, como eu estou usando hoje, que se destacam no mês de dezembro e que já vêm com tudo em 2018. Uma loja aqui em Manaus mostra toda essa novidade. Confere aí. Um mix de cores. Roupas que se destacam através da elegância. Estamos falando do que já é tendência nessa época do ano e para 2018. Esta loja do Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus, trouxe novidade para quem gosta de ousar no modelito. Outras querem usar amarelo. Então, assim, não é uma tarefa tão fácil, não. Você atingir o universo dessas mulheres todas, não é? E tem aquela que também quer usar, assim, as mais jovens, querem uma rasteirinha, querem um shortinho curtinho, não é? Mas a mulher mais empoderada, ela quer glamour, ela quer colocar realmente uma peça, tipo assim, agradecimento. Colorido, cores neutras e o social é destaque na moda inverno-verão. E o preço é sempre favorável ao consumidor. O nosso produto, um produto de qualidade bom, eu não posso, seria ingenuidade minha, te dizer, ah, é barato. Porque, assim, o bom custa caro, não é? Mas tem aquelas, assim, que passam o ano inteiro comprando peças com preços bem acessíveis, mas quando chega no final do ano, elas fazem questão de comprar, assim, um look, mesmo que seja mais caro, mas tenha facilidade de parcelamentos, né? Toda mulher sabe da importância de se vestir conforme a estação. Por isso, aqui, a prioridade é estar de acordo com a tendência da época. Ainda mais porque novas peças na moda são lançadas a todo tempo. Então, a moda, por esse fim de ano, ela tem umas cores mais leves, né? Os azures, os verdes, os vermelhos tradicionais do Natal, eles vêm mais encorpados, eles vêm sem muito detalhe, eles vêm lisos, né? É uma tendência forte para o Natal. Para o Réveio, a gente aposta sempre nos festões dos dourados, os prateados, mas não tão evidentes, um pouco de paitê, mas não tanto, né? Então, a temática tradicional do Réveillon, que é dourado, prateado, uma coisa mais estourada de festa, ela vem. Esta modelo acredita nas cores misturadas nas roupas e espera inovação e mais novidades para o ano que vem. Por aqui, o importante é se vestir com qualidade e se sentir bem. Olha, gente, que bacana a matéria aí do Bruno, hein? Olha, hoje tem o quadro Na Minha Casa, agora a gente já entrou aqui ao vivo com o Emerson Santos. Vamos ver o que ele está afrontando com a gente lá no Grande Vitória. Solta a vinheta aí para a gente. Bora para o Grande Vitória ao vivo com o Emerson Santos, que está bagunçando, olha, filando o R.O. do pessoal aí na Zona Leste, né, meu querido? Estou só de olho. Tem mais prêmio aí para o pessoal, hein, Emerson? Olha, minha amiga Mari, com certeza. E olha, só delícias, porque ontem, né, muitas ceias, muitas casas reunidas, muitas famílias reunidas, saboreando o que há de melhor. E o principal é a amizade, é a paz e o amor entre as famílias. Esse é o ingrediente principal deste Natal e é o que desejamos para todas as famílias, todos os telespectadores da TV em Tempo e do programa agora. Muita paz, muita união, muita força também aí para as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão doentes, que Deus possa vir abençoar a sua casa e a sua família. E falando em família, eu estou aqui na casa da Dona Sônia, né, que é telespectadora do programa agora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bem. Que maravilha, segunda-feira, dia 25 de dezembro, eu na sua casa, hein, ao vivo aí, né? Como que eu ia imaginar, meu amigo? Foi um prazer muito grande, olha, você estar aqui na minha casa. Verdade. A senhora tem quantos filhos? Tenho sete. Sete filhos, né? E netos quantos? Oito. Oito, né? E o maridão? O maridão está viajando. Está viajando, né? Então manda beijo para o maridão, mulher. Oi, amor. Está me vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo ela? Manda beijo. Oi, meu filho, está me vendo? Oi, cunhada, está me vendo? Então, Dona Sônia, deixa eu ver aqui. Aqui são quartos, são quartos, são banheiros. Quem é a mocinha da foto? É aquela moreninha que está lá. Ah, é a moreninha. A Jamília, né? A Jamília é cantora, né? Gente, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Aqui tem mais quarto aqui também, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem uma cama aqui, né? Ah, aqui um armário. Aqui também outro quarto. Quem é palmeirense aqui? É ele. Quem é? Palmeirense? Vem cá, palmeirense. Olha, rapaz, é palmeirense, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Passa aqui. Como é o nome? Como é que você chama? É Raimundo. É Pelado. Pelado? É, mas o nome dele. É, rapaz, quem me chamou Pelado, me diz uma coisa. Você é palmeirense? Fica de frente aqui. Qual é o teu nome? Raimundo. Raimundo, né? Palmeirense de roxo. Roxo. Tá certo, meu amigo. Um grande abraço. E tem umas coisas aqui também, uns quadrinhos aqui. Vamos lá, dona Sônia. Olha, gente, participação especial. Flyer White. Olha ele. Feliz Natal, Flyer, pra você, pra toda a sua família. Um ano novo maravilhoso. E um Feliz Natal também pro Flyer. É, pro White, é White. White, né? Tá certo. Ei, dona Sônia. Ei, meninos. Quem são? Quem são? Aqui é minha filha, Jamil, Vitória. Meu neto, Davi. Minha neta, Samara. Meu neto, André. E minha neta, Letícia. Pronto, são todos filhos, né? Moram com a senhora, né? É, não, a gente tem dois daqui, não. Só elas três que moram. Só elas três, tá certo. E assiste o programa, assiste a TV em tempo. Olha, que bacana. Agora, gente, o que me chamou a atenção foi ali. Baixinho, pega lá, ó. Olha lá, tem uma família ali, ó. Almoçando. Olha aquela mesa. Ali deve ter feijoada. Ali tem peixe. Ali tem carne. Ei, família! Não vão ouvir. Então, todo mundo, ó. Concentradíssimo ali. Ei! Ei! Olha ali, ó. Tá todo mundo ali, ó. Comendo ali, ó. Tem uma... E tem um litro de farinha ali, gente, ó. Olha lá, o cara pegou a farinha lá, ó. Tá pensando o quê? É, gente? É isso. É dia 25, é dezembro. Tá chuvenhando, né? Mas, graças a Deus, chuva é de bênçãos, né? De bênçãos. De bênçãos mesmo. Tá certo. Agora, é o seguinte. Deixa eu ver o que rolou na sua casa. E está rolando. O que é isso aqui? Isso aqui foi o quê? O resto foi. É, pois é, mas é o quê? Peru? É peru e frango. Peru e frango. Aí, aqui, o que é isso aqui? Arroz, porra. Ah, o arroz. É, é arroz novo. Arroz novo. Aí, tem uma maionese. Aí, tem um vatapá. Essas crianças comem, né? Que quase acabou tudo. Aí, tem um espumante aqui também. Tem um refrigerante aí também, né? É o seguinte, minha amiga. A senhora, como telespectadora da TV em Tempo, a senhora sabe que a gente tem um quadro no programa agora, que é na minha casa agora, eu levando prêmios da loja Variedade Salmo 91, que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Então, quer economizar, quer aproveitar o menor preço também no Volta às Aulas, material escolar, você encontra na Variedade Salmo 91. A senhora sabe que eu vim aqui na sua casa também com uma missão, né? Sim. A missão é lhe agradecer pela sua audiência, pela sua participação. Que a senhora assiste, a senhora assiste a programação, né? A senhora disse que eu estava lá no Coroado. Estava. Então, pronto. E a senhora acabou de ganhar do Grupo Rama Neves de Comunicação e também do Programa Glória da Variedade Salmo 91, esse jogo de panela, mulher. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa, boa. Obrigada, obrigada. Que maravilha, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Um presente de Natal. Foi um prazer você na minha casa. Quanto que eu pensava que vocês já estavam aqui na minha casa, né? Pois é, e hoje eu estou aqui. Hoje não é? Pleno dia 25, feriado. Espero muito mais bem. Então, pronto, dona Sônia. Obrigado, obrigada, criança. Obrigado a todo mundo. E é o seguinte, gente. Quarta-feira, temos na minha casa agora, em algum bairro da cidade de Manaus. Você pode participar através do WhatsApp, através das redes sociais, Instagram e também a página do Facebook. Quem sabe na próxima quarta-feira eu não vou estar aí na sua casa, levando os prêmios da Variedade Salmo 91. E no dia 1º de janeiro de 2018, eu estarei também no RO, aí na sua casa. Participa lá na página e também nas redes sociais, porque agora nós vamos de música, porque nesse dia 25 de dezembro, o Natal merece uma música de qualidade. E nós temos um coral ao vivo, que vai estar mandando essa canção maravilhosa para todos vocês. Quarta-feira eu estou de volta. É com vocês, coral! Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Vem essa infelicidade que eu pensei que fosse de uma brincadeira de papel. Dom Dei, vim, já faz tempo que perdi, Mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, Então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o silo gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel.